Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quando o Gabs usa 100% do cérebro no Uno, com a participação de Corey e Mr. Guinness. Lá do canal Souzones, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem as minhas reações e bora ver quando esse cara aí utiliza os 100% da capacidade total do cérebro dele nesse jogo que eu ainda não entendo muito bem porque eu nunca joguei Uno, mas bora ver aquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas uma coisa que eu com certeza sempre vou entender é o seu like e não vou entender quando você não deixar. Então, por favor, deixa seu like aí pra poder ajudar o amigo. Se inscreva no canal e ativa o chininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark salar. Pegue, beija à vontade, continue aí me dando visualizações e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Tem uma ação sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Vamo ver, vamo ver. Pegou a paçoca. Ai meu Deus, e eu adoro paçoca. Hum, mas já? Já! Já vai na corda? Joga de novo então. Não pode ir, na moral! Não, eu falei pra você jogar, não é? Você vai jogar. Caralho! Não, eu vou jogar. Então o Kork joga, ué! Ah, começou já. Entendi! 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 É, Renan! 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 Cedo! Vai mesmo sem querer, esse, tá? Ai ai. Olha, a sorte de vocês é que hoje eu estou com um oor maravilhosamente horrível. Então toma! Então toma! Ai ai! Vixi! Trocar de cor aí? Gostei! Esse jogo tá pacífico, gente. Não, agora eu não ia ter essa mesmo. Tá, o verde troca. Tá mais pacífico, eu dei a vocês. Dá essa carta aí. Poxete! O que tá acontecendo aqui? Não, tá bom, tá bom! Mindê, papai! Mindê, Gabi! Pô! Caralho! Caciu, velho! Cara, eu vou... Tô tentando entender até agora, esse jogo eu não consigo entender direito, mano. Tá, o zero. O que é que esse... Ah, o zero troca. Entendi. Justo! Ó! Ah lá, mano! Todo dia está bom. Vamos comprar o Yu-Gi-Oh, então. Vamos, vamos! Vou comprar a Konami aqui. A pior é que não é nem de propósito que a gente faz isso, Gabi só sofre logo. Eu sou o Kenny do Soul Park, tá ligado? Então morre aí. É ali, aborrou a boca. Aquele é da mãe, coitado do Gabi. Meu nome é Renan Sozones. Your sister. Caralho! Troca de cor? Nuuu... Alguém sabe o que ele tem? Eu acho que é o mais dois vermelho. Mais dois vermelho. Mais dois vermelho, tá. Mais dois vermelho, mantendo azul. Oxi. Mais dois vermelho, vambora. Mais dois vermelho. Cor, você tem mais... É mais dois vermelho? Eu. Vou torcer pra que seja. Azul! Calma, calma, calma. Venha, calma. Cara, vou.. Eu disse que era azul? Eu disse que era azul? Nossa senhora, velho. Que nicho! Mais dois vermelho, lembra? Ele tem mais dois vermelho... Ih, rapaz... Caraca, mano. Puts. Eu acho que é o mais dois vermelho. É o vermelho, quer ver? NÃO! Saque sua última carta patética e terminarei com isso. Yes! Salvei! Salvei! Não salvou porra nenhuma! É verdade, não salvei nada, não. Amou muito, viu, cara? Esse herói da pátria. Vem com carta, velho. O jogo mamou o Guinness, velho. Vai, olha, olha. Pô, velho! O Gab, salvei! 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 Ai, eu tô muito triste. Ai, caralho. Ih, caraca, eu falei igual a ele, mano. Salvei! Agora eu fiquei triste. Joga aí, Cori. Ai, Caciu. Não, joga você. Caralho, ele insiste nisso. Se eu falo que é pra tu jogar, é pra tu jogar, caralho! Qual que é a roca, mano? Chato! Chato! Pô, é chinto! Olha o que você fez com o Gabs! O Gabs de novo, tá? Olha o que você fez com o Guinness, cara! Ah, eu não ri! Eu não ri! Eu não ri! Eu não ri! Eu acho que o Renan se fudiu. Nossa, talvez eu tenha fudido mesmo. É, eu acho... Eu acho assim... Humildemente dizendo... Hum... Shhh... Caraca, que merda! Será que eu sou burro? Calma aí, Rei. Será que... Nó... Ficou à vontade! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio com todas as minhas forças e sapo! Caraca, mano! Treze cartas, mano! Cuidado essa merda aqui! Sai com Deus! Mano! Ficou de novo com doze cartas! Doze é o meu número da sorte! Não é possível errar! Ah, taca esse cinco aqui, mano! Ai, cara! Falou que só sofre! Ai, ai! Guinas... Quer saber, Guinas, por que eu gastei dois mais dois contra mim? Ah! Foi mais quatro! Porque eu preciso gastar muito mais coisa aqui nessa mão só por causa disso! Olha essa mão, Guinas! Ué, agora ele ficou com ela, tipo! Não tá ruim, não! Eu gostei! Não, mas imagina alguém pegar essa mão e usar meus mais quatro contra mim! Ai, ai! É, falei assim! Ah, então tá bom! Então dá pra mim! Ué! Não tem mais umas quatro, a gente acabou de dizer! Merda! Caralho! Ai, ai! Eu sou muito bom, cara! Que que parou aqui! Vai, dale, dale! Let's go! Tá bom! Não, caralho! Ei! Boa rapaziada! Esplope, caralho! Boa rapaziada! Vamos! Até o cu, cara! Vou te contar, velho! Estava tão feliz! O Cole sempre pega muita carta, mano! Que merda! Caralho! Vamos! Ah, o Cole é quanto, Cole? É isso! Eu não tenho o que fazer, velho! É isso! Ai, é complicado! Vou ter que voltar pro verde! Ai, ai! Vocês são os lixos de ser humano, velho! Nossa, eu odeio muito vocês, velho! Ai, que quebrou os piques, caralho! Vocês são os lixos! Vai, Guinness, mais uma chance, velho! Então, peraí! O Cole é que é verde, né, pessoal? É muita podridão, velho! Toma aqui o teu verde! Ai, caralho! E dá esses dois pra mim aqui, por favor! Deixa eu ver o que que você tem! Ih, lá! Mano! Me diz uma coisa! O que que cada um de vocês tem? Tá ligado que os dois aplinam tão quase, né? Um! Que que ele tem? Que que ele tem, Gal? Que que ele tem? É isso aí, urgente! Eu não sei o que ele tem! Eu acho que ele tem! Caraca! Oh, Deus é pai! Ah, agora você vai descobrir! Agora você vai descobrir! Por que que você não pegou? Mano! Mano! Eu não sei o que que eu vou fazer! Nossa, mano! Pega a carta dele e vê! Aí, pronto! Melhorou, pronto! Ah, é vermelho! O que que você tinha, Aurinho? É vermelho! Era vermelho! Então, tem esse azul aí! Tá mantido, então! Pronto! Ih, rapaz! Ó o mais quatro vindo! 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 Que merda! Que merda! Ó o mais quatro vindo! 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 Diabo! Ai, ai! Não tá ruim, não! Ai, meu Deus! O cara tava com uma carta só, ficou com sete, mano! Receba! Cara da Luna empreendedora melhor do mundo, graças a Deus! E, e, e... Magnífico, sensacional! O que o Ql tem? 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 Boa pergou! Nossa, é com você Guilas! Ah, então vamos à hora, Ql! Eita! Ae! Meus caras são bicho! Ae! Caraca, mano! Olha agora! Agora eu tenho tudo, né? Caraca, mano! Mano, o Corey e o Gabi se dá mal nessa merda. Caraca, mano. Agora se laspe muito. Que merda. Só vai inverter essa merda aqui, vai. Não, rei. Não, rei. Meu Deus, mano. Caraca, mas que chato, cara. Mano, é o seguinte. 19 não é 20. 19 não é 20. O timing. Vixi. Ah, ok. Vai dar mal. Mano. Não tem certeza que é nada mal. Deixa eu ver isso. É péssimo. É o diabo mesmo, véi. O que que ele tem aí, ô Gabi? Vermelho, só vermelho, véi. Beleza, então você não quer assim jogar rapidamente. Isso deixa no vermelho. Isso deixa no vermelho, então o que fazer, véi? Caraca, mas que inferno. Tá, deixa comigo, deixa comigo. Nossa, que bosta. Só mais 10. Só mais 10. Só mais 10. Opa. Ok, ok. Menos mal. Ahn. Vamos com Deus. O que que o Quari tem? O que que o Quari tem? Ihihi. 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 O que que o Quari tem? Mano, pelo amor de Deus, véi. O que que o Quari tem? Alguém tem que saber. Ai, ai. Ai, cacete. Ai, 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 ai. Senhoras e senhores. Ele comprou. Vai comprar. Eu vou comprar. Vocês são os lixos. Carai, mano. Ahn. Saiu barato. Ele não tem amarelo, ok. Um. Oh, ele... Oh, 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 o Guinas, ele não tem amarelo. Oh, o Guinas vai se fuder. Não tem amarelo. Não tem amarelo. Você é um fúdido, cara. Ahn. Mano tem. Caraca, maluco. Mantendo amarelo. Nossa. Não é com Deus. Não é com Deus. Não é com Deus. No rei. Droga! Eu tô perdendo a estriveira aqui, velho, eu vou morrer. Eu vou cagar na minha fralda, velho. Botei uma urticária, velho. Agora é jogo, agora é nossa. Agora é muito nossa, nossa, muito nossa. Eu peguei a pior mão do Valeu Terra. Ai, ai, ai. Eu vou jogar um 9. Nossa, o fantástico. Isso é fantástico. O jogo acabou de começar, velho. Desculpa, Corey. Tem que fazer. Não, eu peguei a pior mão, vou deixar ela pior ainda. Vou fazer questão de deixar ela pior. Nossa, que bons. Mano, eu vou fazer o seguinte. Tá morrendo? Tenho 47 mil caixas. Vai aqui. Cara, eu não vou conseguir aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mano. Obrigado, amorzinho. É o som do dia cita bosta. Vai deixar essa mão pior aqui. Ai, caraca, mano. Que merda, cara. Rodando. Mano, o Gabi sonhou, mano, na vida real. Caraca. Ah, melhorou a situação aí. Ok, menos, 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 menos. Cara, mano, isso aqui, isso aqui tá horroroso. Não, a pior mão aí, Renan. Mano, não, sério, na moral, eu não sei nem o que fazer com essa mão. Eu poderia ter feito bosta, mas eu não consegui fazer bosta. É um 4 amarelo e um 7 azul. Ih, rapaz. Renan, tem mais dois? Tem. Ele tem. Não, não, não tenho, não. Ah, pô, eu confiei na cara do Guinness. Mas você perguntou pra mim, cara. Ó. Pega o meu aqui, ó. Safado. Cachorro. Nossa, é, jogou, jogou. Sem vergonha. Olha o que você fez pro Gavis. Ah! Comou assim, cara. Mano. Que sacanagem, um 12, mané. Coitado. Opa, agora vai, hein. Troca. Nada de um 12 diferente pro Gavis. Vamos ver o que tem aqui. Nossa senhora. Eu tenho uma úlcera com essa mão aqui. Olha o mais 4. 1, 2, 3. Ah, agora. Vem, vamos ficar igual, Guinness. Vamos, Renan. Vamos ficar com a mão igual. Bora, bora. Eita, rapaz. Olha aí. Ah, então é todo uma compra. É isso. Ninguém tem essa bomba. Nossa. Ah, não tem mão boa pra pegar. Vai você mesmo. Cara, que mão bosta. Tira do amarelo. E tira do verde também. Mano. Já trocou de novo. Amarelo é verdade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então vamos quebrar o ciclo de ódio. Deixa no vermelho aí, vai. Deixa vermelho, meu amor de Deus. Deixa no vermelho. Não, toca mais dois. Ele tem mais dois. Um. Então volta, Gabs. Ok. É vermelho? Tô vermelho. Não, não, idiota. Eu vou ser imbecil, cara. Então qual cor que você quer? Eu quero azul. Azul? É. Um. Obrigado, meu Deus do céu. Deus te abençoe, viu? Meu Deus do céu. É eu, hein? Foi simpático. Ahn. Agora eu vou te fazer comprar pra caralho. Ah, não. Ai, caramba. Aquela. Isso. Essa mesmo. Essa mesmo. Ih, rapaz. Que comprando caralho. Meu Deus. Uau. Boa. De primeira. Caralho. Esse cara é muito sujo, velho. Ninguém tem nada, velho. Tá todo mundo comprando. Vai ficar nesse vermelho aí, irmão. Porque vocês não têm. Só eu tenho nessa boca. Vai chupar, mandioca. Mano. Ai, Deus do céu. Ai, ai. Agora o jogo tá equilibrado. Ah, vai pro inferno, mano. É, eu sei o que eu disse. Toma, Gabs. Toma, Gabs. Toma, Gabs. Toma, Gabs. Toma, Gabs. Receba. Receba. Ah, não. Gabs? É core. Não, mas eu achei que o core tinha mais quatro, porque ele demorou. Não tem, não tem. Ele tava desafiado. Ahn. O core tem. Amarelo? Cara, eu tenho. Eu tenho todas as cartas que você quiser, velho. Pessoal. Vocês são uns lixo, mas tudo bem. Ai, caraca. Hum... O que muda? Azul do Grêmio? Não, filha da... Ah, ih, rapaz. Ih, rapaz. Falando, os cara é muito imbecil, velho. Ai, ai. Vai, core. Mata ele. Não vem não, não vem não. Não, vou deixar nessa merda de azul, velho. Isso, não. Não vai passar o nada. Vermelhinho. Vermelhinho porque eu sei que ninguém tem. Aí, ó. Ninguém tem, a não ser eu. Ih, rapaz. Ô cacilda. Eu não tenho o que fazer, Guinness. Perdeu? Eu sei. Vai, manda. Vai, idiota. Vai, vai. Você acha que eu não conheço? Caralho. Filho da puta. Você é bonitinho. O que você fez? Ele comprou só duas em vez de quatro, mano. Ah, então, qualquer carta que ele tem, alguém sabe? Não sei. Nossa. Query, é contigo, meu mano. Eu não tenho o que trocar, cara. Vai ficar no amarelo. É o oito vermelho que eu tenho. Vambora. Tem o oito verde, pelo menos, né? Ele não tem o amarelo. Tá, peraí. Você sabe se ele tem verde? Ele não tem amarelo. Ele não tem amarelo. Ele não tem amarelo. Ele não tem amarelo. Verde ele pode ter. Tem amarelo. Ou será que eu blefei e comprei de propósito? Tem no amarelo. Então, se a gente tiver duas cartas repetidas, pode jogar as duas cartas que ele jogar. É isso? Entendi isso, pelo menos. Eita. Cara, será que ele não tem verde? Tem o sangue. Tem a terra nessa daí, mano? Ah, cara. O sangue não está nas minhas mãos, velho. Nem nas minhas. Pô! Tá aqui na sua, Gabi! Ele tinha verde! Ele tinha o verde. Caraca! Let's go! Que merda, mano. Você deu uma bacia de sangue nas minhas mãos. Saideira! Saideira, saideira. O Gabi já tá nas vétimas saideiras. Que legal, né? Dá ódio jogar esse jogo aqui. Coitado, mano. O Gabi não está nas minhas mãos. Nossa! Tô jogando. Ai, eu não quero fazer meu irmão. Alguém me dá essa merda! Eu não quero essa merda, não, velho. Ai, caraca. Ai não, é pior ainda, velho. Ah, mano! Meu Deus, eu consigo ser pior, velho. Você vai ter que usar a porta. Que saco. O Gabis não caixava! Nossa, coitado dele, mano. Na moral... Ah, na moral... Vocês estão sendo muito filho da f*** com um gag. Gags, gags. Gags, gags, com gags. Já voltou em mim? Gostei, vou aderir. Ai, ai, ai. Ah, cara, eu vou chorar. Ai, ai. Ai, ai. Ah, o pessoal é muito maldito, velho. Para com isso. Nossa, agora só montou um hip-lante. Nossa, velho. Olha o vermelho, vermelho é a cor bonita, cor de deus. Não, eu prefiro verde. Nossa, a monta pior que o security breach, velho. Tá ruim pra porra. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Nossa, você não tem ideia, velho. Caraca, maluco, só vermelho. Meu Deus. Ih, rapaz. Ô, Gags, Gags, eu confio muito em você, Gags. Isso aí. Vai, Gags, eu confio pra caralho em você. Faça o que tem que ser feito, Gags. Faça o que tem que ser feito. Isso, Gags. Vai, Gags. Vai, Gags. Isso aí. Ah, mano, que sacanagem. Nossa. Ai, que desgraça de jogo desse jogo. Contra inversão invertida. Só eu? Vai, Gags, eu sou seu brother. Pior irmão do planeta Terra. Ai, caraca. Gente, me dá um segundo que o interfando tá tocando. E... Você sabe que ele vai ficar comprando um monte de cartas. Putz. Todo mundo jogando muito rápido agora, pra ele comprar o máximo de cartas possível, tá? Mano. Meu. Vai entrar um monte de cartas pra ele. Ai, meu Deus do céu. Mano. Quase, quase. O cara errado. Gabi, era a sua vez, Gags. Era só se jogar, Gabi. É porque é o cara errado. Ai, caraca. Meu Deus. Como diria aquele... Mano. O que aconteceu com a minha mão, velho? É o milagre de Jesus Cristo. A multiplicação das cartas. Mano, que merda, cara. Deixa a sua mão pra mim aí, velho. Mano. Mano. Ele tem um mais dois e um pular. Ele tem um mais dois e um pular. Mano. Mais dois por quê? Mais dois por quê? Azul e vermelho, azul e vermelho. Ah, tá. Carai. Mais dois aí, ó. Mas eu não lembro qualquer qual, velho. Não, vamos intrometer de novo. Eita, nós. Puta que pariu. E agora, mano? Eu tenho quase certeza que ele não tem amarelo, então... Ó. E... Porra, que merda, mano. Vai parar em 12, velho. Ó. Meu Deus do céu. Ó lá, ó lá. Vai parar em 12. Ai, 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 ai. Ó maldição de Gabis, vai de novo. Coitado, mano. Vai parar em 12, quer ver? Compre aí, Cor. Só com muita pouca carta, velho. Vixe, aí deu pra lá. Então tá... Cretino, né? Cretino, né? Vai lá. Caraca. Não joga mais. Não joga mais. Não joga mais. Caralho. Cheio das cartas, né, papai? Porra. Puts, cara. Que merda. Mais dois, quer ver? Nossa. Foi bem igual. Foi bem igual. Eu falei que ia vir mais dois, Zena? Ai, ai, ai. Faz de novo, faz de novo. Duvido, faz de novo. Toca um mais dois aqui de novo, quero ver. Ih, rapaz. Unidunite. Uh. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Ai, que susto. Ai, ai. Eu comprei um monte. Caraca, tá todo mundo com a mão cheia, mano. Trincaço. Nossa. Cara. Trinquei. Ô, Quari, Quari, Quari. Nossa. Essa aqui é pra você, Quari. Mano, você vai ter um arsenal pra dispor do Guinness aí. Faça bom uso. Nossa, mano. Quari, Quari, trégua. Mas a sua mão é muito ruim. Não é, não. Trégua, Quari. Trégua. Não é. Vai lá, Quari. Confio em você. Ih, eu aperto e botou errado. Não, não, não. Eu errei. Vai, vai o certo aí. Vai, vai o certo aí. Vai, vai. Agora foi o certo. Boa, Renan. Vamos. Então, troquei aí, ó. Amarelinho. Tá, Quari, você já sabe, né? Vish. Vish. Que merda. É, é o que vai sobrar. Nossa, que ignoranço. Paidade, por favor, Gabi. Faz isso que eu tô aqui. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Não é possível. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Caralho, que merda, mano. Caralho, que merda, mano. Ele não vai. Ele não vai. Não, idiota. Ué, como assim? Que que eu aviei? Olha isso. Eu tava falando... Vou dar o mais quatro, cara. Que boja. Mano, onze, mano. Mais quatro. Eu não tenho outra. Porra, se eu usar os 100% do cérebro, imagina se eu não usasse então, hein? Caralho. 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 Ai, caralho. Ai, eu vou morrer, meu. Não, não é possível que você não tem verde. Eu me recuo. Caralho. Caralho. Que engraçado, palmeira. Nossa, não é possível. Vem aí. Vamos mudar, por favor. Obrigado. Ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu seria obrigado a... Ai, que caralho. Ai, nossa, velho. Ah, mano. Olha essa bota. Vai, Gabi. Vai, Gabi. O que que eu vou... Faz isso. Vai, Gabi. Tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, mano. Que merda. Vai de novo aí, Gabi. O Guinness tem mais potencial pra ferrar o Guinness do que eu, velho. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. Vai de novo. Porra, mano. Vai de novo. Vai, Guinness. Vai, ferra ele aí. Ele tem mais quatro. Ele tem mais quatro, mano. Ele tem mais quatro, né? 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 Ele tem mais quatro. Ai, caralho. Você não fez dois score, Gabi? Não, não tem. Não, não tem. Vai, Gabi. Esferra ele. Puts, cara. Mano, tem vermelho que tá bom. Mano. Ele tem mais quatro. É, você não vai adiantar nada. Ai, que merda, mano. Bom, eu acho que não adianta fazer o suspense. Eu ganhei, né? Ganhou. Nossa, perdeu. Quem ganhou é quem tem mais cartas. Dezessete cartas ganhou. Guinness é o primeiro score. Ganha mais pontos, ganha mais cartas. Saideira, saideira. Vamos. Não, agora já. Pô, saideira de novo. Saideira, saideira. Aí, aí. Manda pros amigos no zap, valeu? E aí, gente. Esse aí foi o canal do Soulzones trazendo pra nós um pouquinho mais de uno que eu fiquei de trazer pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido. Eu gostei pra caramba desse vídeo aqui. Dei pra ser divertido. Dei pra tirar umas risadas. E o Gabis, ele é tipo eu na vida real, mano. Muito azarado, tá ligado? Mano, eu pensei que ele tava... Eu pensei que ia ser sério o título, mas eu esqueci que é um canal de zoeira, né? Então, eu pensei que ele ia usar mesmo uns 100% do cérebro dele. Bom, gente. O link desse vídeo estará na descrição. Espero que vocês tenham curtido meus reatos, tá bom? É... Como eu sempre falo e vou repetir. Passa no canal dos caras também. Deixa like. Vê primeiro os vídeos lá... No canal dos caras que eu vejo aqui, tá bom? Primeiro vê lá e depois vim aqui ver com o Negão pra ver se você teve a mesma reação ou opinião que a minha, tá bom? Tá bom. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!